Estrela e Vitor Manuel passam a noite juntos pela primeira vez. E nos próximos capítulos de Má de Amor, Estrela decide ir ao povoado porque não quer ficar na cidade no dia do casamento de Vitor Manuel. Estrela deixa seu apartamento aos cuidados de Rosela e sua mãe. Rosela e sua mãe comemoram. Mais tarde, Vitor Manuel vai procurar Estrela em seu apartamento, mas ele descobre que ela viajou. Vitor Manuel pergunta para onde Estrela foi e Rosela conta que ela foi para o povoado e está na mansão dele, pois ela não queria estar ali no dia do seu casamento. Rosela ainda pede que ele a busque. Vitor Manuel beija a testa da moça, lhe agradece e vai atrás de Estrela. Estrela está na piscina do lado de fora da casa de Vitor Manuel quando ele aparece e se senta ao lado dela. Estrela lhe pergunta como ele soube que ela estava lá. Ele conta que foi Rosela que lhe disse e não foi por mal, mas que ela quer vê-lo juntos. Estrela lhe diz que ela queria ficar sozinha, por isso ela foi para lá, para se refugiar. Vitor Manuel diz a Estrela que eles precisam conversar, ela diz que ele não deveria ter vindo e Vitor lhe diz que ela vai ter que escutá-lo. Estrela insiste que eles não tem nada mais para falar e pede que ele a deixe sozinha. Vitor Manuel não vai sair dali, pois eles têm muitas coisas para resolverem e Estrela já se cansou de falar e decidir. Ela quer se encontrar, ela quer saber o que vai fazer com sua vida. Vitor Manuel então lhe diz que com ele ela não tem nada que decidir. Eles se olham e ela lhe pede que ele vá embora, mas Vitor lhe diz que não, ela não pode expulsá-lo. Eles se olham por um bom tempo. Depois ele diz a ela que ele precisava vê-la. Ela quer saber para quê? Para se despedir? Para dizer adeus para sempre? Mas ele lhe diz que nunca poderia mencionar essa palavra, pois é cruel demais, para que exista entre eles. Estrela responde que não é justo, pois ele estando lá machuca e Vitor Manuel quer que ela escute. Mas ela implora que ele não faça ela sofrer e chora. Ela diz que ele tem que voltar para ficar junto com sua futura esposa. Vitor Manuel pergunta se ela acha que ele não sofre, do amor não se foge e que o amor vai os perseguir sempre. Ele tenta beijá-la, mas Estrela se afasta. Vitor Manuel tenta convencer Estrela que eles devem ficar juntos e finalmente eles se beijam profundamente. Enquanto isso, Catalina vai até o apartamento de Estrela para saber aonde está Vitor Manuel. Mas Rosélia e sua mãe a colocam a pontapés para fora. Vitor Manuel afirma que com uma palavra de Estrela ele não se casará com Coral. Mas ela diz que não é cruel e pede para que ele se case com Coral e a faça feliz. Catalina chega em casa fazendo escândalo e Hernan chega. Ela então conta que Estrela e Vitor Manuel estão juntos um dia antes do casamento. De volta à pláia escondida, Estrela surpreende Vitor Manuel pedindo para que eles se entreguem completamente um ao outro. Ela diz que tem que ser um pouco egoísta. Os dois então passam a noite juntos ali na piscina pela primeira vez. Portanto, Estrela e Vitor Manuel ficarão juntos. Mas no dia seguinte, enquanto eles estão juntos, Hernan chega e os vê. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!